É, cara, eu acho muito louco isso, você ganhou tudo em todo lugar, qual foi o time que você passou se eu não ganhei pelo menos um título? Que você fala, puta, aqui eu não ganhei, cara. Nem lembro, só um pouco, brincadeira. É verdade, velho, fala aí todos os times que você passou. Não, vamos falar da Libertadores, cara, campeão de Libertadores é muito da hora. Aquele time era muito bom, né? Queria que você falasse um pouquinho daquela Libertadores, que o título veio com o Celso Rotti, né, que acabou chegando aí numa reta final, e o time, tinga, porra, só cabra bom, né? Eu vou falar das duas Libertadores, né, que eu ganhei pelo Atlético também. Pelo Atlético Mineiro, exatamente. Assim, a do Inter foi mais difícil, por quê? Porque a do Inter, o Inter já tinha conquistado uma Libertadores em 2006, né? Sim. Então, assim, é igual na vida, tudo que você já conquistou, ela não é mais, ela já é possível, ela não é impossível, né? É. Ela já se torna possível, então, a torcida do Inter, naquele momento, já, a gente já era campeão da Libertadores sem jogar o campeonato. Então, assim, foi entre, foi muita luta, a gente teve momentos muito difíceis, dentro da competição, o Walter era meu companheiro de ataque. Sim. Estava fininho na época. Sumiu, se eu não me engano, nas quartas de finais, porque recebeu uma proposta do Porto, e se o empresário dele fez a cabeça dele, aí acabou jogando o Sobbs e Juliano, enfim, a gente tinha um baita de um time. Tá louco. Aquela Libertadores, eu tenho uma história boa, porque eu fui titular dela, né? Foi o vice-artilheiro do Inter, perdi só pro Juliano, né? Que tá no Corinthians, que inclusive foi o... Foi o melhor da Libertadores do ano. Foi o melhor da Libertadores, foi o artilheiro da Libertadores no banco. Impressionante. No banco do banco. Jogou muito. Banco do banco? Ele era, jogava... Na verdade, a primeira opção era o da Alessandro, depois tinha o Andrezinho, e depois ele. Ele, no final, conquistou a posição, mas ele começou no banco do banco. Jogou muito mesmo. Gil, um abraço. Amo ele, moleque de um caráter especial. E outro tá tomando porrada, torta direito também, né? Mas joga muito. Mas joga muito, também acho. Mas e a Libertadores, essa história da Libertadores aí? Daqui a pouco eu vou falar do Atlético Mineiro também. Então, da Libertadores, pelo Inter, cara, eu pude jogar a Libertadores inteira. É. Aí eu fui inventar de bater a falta na final da Libertadores. Lá contra o Chivas. Na verdade, eu sempre bati falta bem. Mas eu nunca fui o primeiro batedor, porque sempre teve alguém melhor do que eu nos times pra bater. Lá tinha Andrezinho, da Alessandro, os caras boas de bola pra... Como o Andrezinho tava no banco, e o Andrezinho batia melhor do que a gente. O Andrezinho tava no banco, e tinha eu e o Dalen. E eu batia no mesmo indivíduo da Alessandro. Pode ser a maior loucura. Fala assim, Alexandro, pega gol seu de falta. Vai ter um ou dois. Da Alessandro, tem 20. Só que ele batia, eu não batia. Ah, tá. Se eu... Era esporádico, sim. Eu defendo o bom batedor de falta. Aí, pra vocês que não sabem o que é ser um bom batedor de falta, você tem que pegar um cara que bate cinco faltas e tem que fazer um gol. Esse é um bom batedor de falta. Tá. Esse é um exímio batedor de falta. Especialista. Especialista em falta. Falou tudo. É um cara que vai bater três, quatro... A cada cinco faltas, ele faz um gol. Juninho e Pernambucano. Assunção. Assunção. Vai embora, ixi. Arce. Vai pegar uns caras. Vai embora. Elano. É verdade. Marcelinho em Carioca. Neto. Zico. Vai embora. Zico. É os caras que... É o Toninho, né? Mano, cada cinco jogos, os caras faziam um gol. Agora, tem uns mentirosos, que eu falo que pra mim era mentiroso. O cara era batedor do time. Mano, o cara passava o ano todo, fazia dois gols de falta, três gols de falta. Mas todo jogo ele batia duas, três faltas. O cara precisava de dez, onze, doze. Irmão, se eu bater doze faltas, eu faço um gol. Era a conta que eu tinha. Aí eu comecei a me credenciar também. Porque nos treinos eu falo assim, não, peraí. Você é bom batedor? Quantos gols você faz? Vamos lá. Bate a falta. Falei, não, eu também bato, irmão. Pra fazer em dez? Em dez eu faço um, não é possível. Eu faço e eu fazia. Então, só que eu não fazia cinco. Eu fazia em seis, sete, oito, dez. E era o mesmo do D'Alessandro. Também o D'Alessandro era assim. Mesmo nível, mesmo nível. O Andrezinho não. O Andrezinho era cinco. O Andrezinho era cinco. O Andrezinho já conseguiu. Jogou muito. Aí, resumindo. Então, eu decidi com o D'Alessandro e falei, irmão, então, assim, no lado, a gente atacando pra cá. No lado esquerdo eu bato e no lado direito você bate. Fechadinho. Fechadinho. Fechamos assim. Lá na final da Libertadores contra o Chivas, eu bati a falta. E eu fui bater a falta, pensei em bater por cima da barreira. E depois, em cima da hora, eu mudei o movimento e fui bater no canto do goleiro. Cara, o goleiro tirou com a ponta da unha, bateu no travessão e saiu. E eu lesionei o reto femoral. Pô, tu mentira sua. Eu estourei o reto femoral. Batei na falta. 3 minutos na final da Libertadores. Acabou sendo um pouco apagada a minha história na Libertadores, porque eu fiquei fora da final. Eu não joguei a final no Beira Rio. Foi. Foi onde apareceu o Damião. Isso. Nego lembra mais do Damião, do Leandro Damião, do que de mim. Verdade. Porque o Leandro Damião fez o gol. O Rogério falhou lá, né? Ele dá o carrinho e faz o gol. Não foi isso, não? Não. Lá em São Paulo. Nós estamos falando do Chivas. Ah, tá. O gol do Damião, que ele dá uma arrancada. Lembro, 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 lembro. Mas o Damião, ele não tinha participado em nenhum jogo da Libertadores. Nenhum. Ele só foi para a final, porque o Sobs estava voltando de lesão também. Sobs era reserva. O Tyson tinha sumido. O Tyson, não. O Walter tinha sumido. Tá. Estou jogando o Porto lá. Estava sumido. E eu machuquei. Cara. E aí o Rote trouxe o Damião. E aí eu vou para a final da Libertadores. E o Rote querendo que eu fosse com uma perna só. Porque o Sobs estava voltando e a gente precisava ganhar aquela Libertadores. E eu lembro que eu... Cara, eu tive uma lesão de quase ruptura total do reto femoral. Cara, como é que pode, velho? Batendo falta? Batendo falta. Que loucura da porra. Aí eu lembro que o Rote falou assim, você não vai treinar a semana toda e você vai para o jogo. Falei, mano... Consultei todos os caras. O cara falou assim, ó. Eu vou rasgar meu diploma. Os fisioterapeutas do INTO. Falei, vai rasgar o diploma, cara. Enfim. Eu fui para o jogo. Chegou no vestiário, no aquecimento. Falei, Rote. Aí eu falo que foi uma... Foi um dos momentos, assim, de mais lucidez minha que eu tive no futebol. Que eu digo que o futebol é o esporte coletivo mais individual do mundo. Essa é uma frase minha. É sua? Para tentar, hein, velho? Se não os caras vão roubar. É o futebol é o esporte coletivo mais individual do mundo. Tá. Vou roubar essa para mim. Onde todo mundo... O jogador... Cara, jogador... Cada um pensa em si. É difícil você montar um grupo. Só que o grupo, cada um tem que pensar em si. E tem que ser assim o futebol. Tá. Eu preciso pensar em ser o melhor jogador. Você tem que querer ser o melhor jogador. E assim a gente cria um grupo forte. E naquele momento eu pensei no grupo. Eu tirei o eu. E eu falei, não. Se eu for para o jogo, eu não vou aguentar. Com cinco minutos eu saio. A gente perde uma substituição. E mais do que isso. Vai entrar um cara que está no banco e não está preparado para jogar psicologicamente para entrar em uma final. E eu fui na sala do Celso, faltando duas horas para começar o jogo. Falei assim, eu não vou para o jogo. Eu não tenho condições de jogar. E além disso, a gente pode perder o título. Ele por quê? Eu falei, porque a gente vai perder uma substituição. Ainda era três, né? Era três. A gente vai perder uma substituição. Vamos botar um cara que não está preparado psicologicamente. O cara não aqueceu para jogar. Tudo diferente. Pode mudar tudo. O time está entrando comigo. Quando eu saio, tem um baque emocional, porra. Porque a gente jogava com uma maneira de esquema comigo. E quando eu sair, vai ser outra. Lógico. Então vai ter tudo uma atmosfera. Que em cinco minutos, nós vamos ter que mudar tudo. Falei, Celso, eu não vou. Cara, o Celso não queria que eu jogasse de tudo que é jeito. Eu tive que chamar o Hélio Carraveta, que era um dos preparadores físicos. Chamei o Fábio Masserejian. Masserejian, monstro. Monstro, que é o da seleção, o Anjo do Tite. Chamei os dois. Falei assim, vocês precisam me ajudar a convencer o Celso Rout que eu não posso jogar. Porque ele já falou que eu vou jogar. Com uma perna só. E eu chamei os dois e tal. Aí eu falei assim, vai lá vocês dois na sala que eu não vou. E convence ele agora. Porque se eu for lá, ele não vai. Resumindo. Convenceu. Convencei. Não saí. Convocamos o Damião. Leandro Damião foi para o jogo. O Sobbs foi titular. Eu fiquei no banco. Ele ainda fez eu ficar no banco. Caraca. Sem condição. Sem condição. Aí eu fiquei no banco de tênis. Falei, não, não vou nem de chuteira. Quero arriscar dele me botar. Não, o Celso era... Graças a Deus gostava muito de mim. Ele sabia que eu era ponta firme com ele. E eu fui de tênis. Não fui no uniformizado. Ele falou, você vai para o banco. Falei, eu vou. Só que quando ele me viu no banco, eu estava de roupa de contração de tênis. Pô, me xingou pra canada. Mas enfim. Graças a Deus deu tudo certo. Nós ganhamos aquela Libertadores. Foi. O Damião entrou, fez o gol. O Juliano fez o gol. Foi o melhor da Libertadores. Mas o que me chamou a atenção naquela Libertadores? Que o ser humano, ele esquece muito rápido. E eu fiquei muito triste por alguns dias, assim. Porque o pessoal lembrava dos gols. Passava os gols, né? Do Leandro e tal. E, pô... Falei, caramba, eu ralei o osso todo. Por causa de uma final que eu não joguei. Na hora da carninha, né? Só fatiou com os caras, pô. Aí me veio a coroação, cara. Eu me arrepio até hoje de falar. Eu vou pra entrega das medalhas. E quando eu tô recebendo a medalha, recebi a medalha. E eu tava de boné. Camisa paisano. Não tava de roupa do... Não tava de roupa de jogo. Eu tava de roupa de concentração. Com o bonézinho. Agasalho do Internacional. Com a medalha já no pescoço. Eu recebi, acho que foi pelo presidente da federação. Aí comentei dois, três caras. E o quarto era o Pelé. Ah! Ninguém mais do que o Pelé. Só isso. Aí eu peguei na mão dele. Olhei pra ele, ele me olhou. Aí ele olhou. Fez assim pra mim. Aí. Fez falta hoje, hein? Falei, caralho, mano. Eu perdi até a voz. Fiquei até arrepiado, velho. Você é novo, mano? Caraca, bicho. Aí eu falei assim. Ô, obrigado, obrigado, obrigado. Aí ele bateu. Ô, fez falta. E aí eu saí e falei. Rapaz, você tem noção que é o rei do futebol falar que você... Primeiro, ele me conhecer pra mim já era um absurdo. Né? É lógico, pô. Não, eu tava de boné. Eu não tava com a camisa do jogo. Porque uma coisa é você tá com a camisa do jogo, o cara tá lá. Podia ser o cara da staff. Ele tava assistindo o jogo, é. Eu tava de boné. Tem o vídeo. Eu tô de boné. Eu entro de boné. Eu tô de boné. Primeiro já foi um absurdo ele me conhecer. E depois o cara falar que eu fiz falta. Falei, ah, ali pra mim coroou a minha Libertadores, sabe? Foi um prêmio que... Eu acho que por Deus ser um cara muito gente burra, ser um cara do bem, Deus falou assim. Vou dar um troféu maior pra ele. Que legal, cara. Então ali pra mim foi assim, uma chave de ouro que eu tive pra mim. Foi o título da Libertadores.